O Davi tentou tocar pra gente, vamos chegar, ele vai tentar atirar, isso, já sabia que ele ia fazer isso, vamos garoto, vamos, cortou ali, pênalti! Penalidade máxima! Fala, hein, queridos, queridos, mais um time aqui em mais um vídeo de Troia Evolution Soccer 2020, com a nossa série aqui de Roma Estralato, com o garoto Lourenço ali, abraçando o Davi Luca. Vamos que vamos pra mais um episódio, a gente tem as semifinais aqui da Libertadores com o Santos, mano. Antes de mais nada, se não tá inscrito, se inscreve, clica no botão vermelho, compartilha, não esquece de explodir o dedo do like, você valoriza aqui o conteúdo que a gente acaba postando e vamos que vamos alterar a comemoração e a chuteira antes. Iremos hoje de comemoração 128, essa daí é só abraçando mesmo os jogadores, né, os companheiros ali e vamos que vamos. Bom, a gente vai usar a próxima chuteira, a gente usou essa chuteira verde que é muito bonita, a próxima tem o cadarço e é baixa, então eu vou utilizar ela porque ela é diferente, né, essa aqui é cano longo e essa é cano baixo, tem umas que são o mesmo cano longo, repetem, né. Então essa aqui, vamos com essa hoje, cano baixo aí, mesma cor do episódio passado, vamos ver se dá sorte nessas semifinais, a gente que tá brigando ali também pelo título ali do campeonato brasileiro. Lembrando que a gente até agora só conquistou um título pelo Santos, que foi justamente a Copa do Brasil, então vamos jogar contra o Náutico já, começar esse episódio, vamos de uniforme aqui no estrado. Então vamos de preto, totalmente preto, vamos lá. Vamos lá, encontro o Náutico aqui, a gente que pode ser campeão em poucas rodadas aqui do campeonato brasileiro, quem sabe, hein, faz muito tempo que o Santos não ganha o campeonato brasileiro desde a época do Robinho lá em 2004, né. Na época do Gans e do Neymar eles não ganharam, ganharam a Libertadores, coisa que o Robinho não conseguiu vencer, ganharam a Copa do Brasil também. E é isso aí, é o Chiesa, passou é gol, linda a bola, vamos Sacha, vamos Sacha, vamos Sacha, faz, 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 pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Muito ruim, na finalização o Sacha fica devendo, tocamos o toque do Davi, ele levou, se livrou da marcação, mas olha esse chute, que que é isso? Opa, essa, esse chapéu de peito, quase, quase, vai, vai, vai atrás dele, vamos Henrique, vamos Henrique, pô, ainda bem que os caras são muito ruins também, né, velho, eu já tô no meio do gol ali. Lindo toque, passamos, olha o tapa, só vamos, velho, olha a amizade aí de volta ao Brasil, os caras trocando ideia, colaboração, ó, da hora essa colaboração, hein, muito boa, saiu o pensativo ali, não deu pra entender muito esse final, 1x0 no toque que ele deu do Sacha, pelo menos o passo era bom, a gente conseguiu tirar o zagueiro, o zagueiro ficou dormindo, e aí ele deu um tapa, 1x0 aqui, passou, é bem, estavam chegando muito, estavam chegando muito a equipe do Náutico, Matheus Carvalho no lançamento, a bola acabou sobrando ali pra ele, e aí o zagueirão deu uma vacilada, ele levou, conseguiu sair, dessa vez a esquerda acertou ali, 1x1 contra o Náutico. Linda bola, 1x2, isso, lindo lance, pode trocar no frente, só fazer, Davi, que defesa do goleiro! Inacreditável a defesa do goleiro ali, mano. Isso, lindo toque, ó, ó, isso, isso, aí já era, aí já era, aí já era, aí já era, drible curto ali já era, velho. Boa, moleque, boa, moleque, fazer o simples, vamos, garoto! O erro dos caras ali conseguiu tomar, a bola, a gente tava voltando pra zaga pra marcar, podia tocar do navio, mas agora cortamos, e pra finalizar ali, 2x1 em cima do Náutico, jogaço aqui. 2x1, primeiro jogo contra o Náutico, jogaço, main of the match, dois gols, um gol também do Matheus Carvalho, começamos bem já. Vamos lá, semifinais da Libertadores, Santos versus, esse time que eu já acabei de esquecer o nome, é a União, alguma coisa, tem que dar uma olhada agora. O maior brasileiro do mundo, aí a Vila Belmiro, a gente ali, Lorenzo, Davi Luca, o time do Santos inteiro em peso, baraco, a faixa de capitão e tudo mais. Vamos que vamos, vamos que vamos, semifinais da Libertadores, o momento União de Concepcion. É isso aí, cara, vamos que vamos. O time dos caras chegou até aqui, porque tem jogadores bons, e vem na marcação, os caras vêm para cima. Vamos lá. Vendo ajeitada. Vamos, linda, a bola na frente, boa. Passa, Davi. Cadê você? Lá embaixo tentamos chegar. Vamos, Davi. Está jogando de SA ali na posição, é melhor que jogar ali. Lindo, toque pelo meio, não tem pedido, bateu! O goleirão pegou. Cruzamento, toque de cabeça, a bola vai passando. Vamos, Davi, vamos, Davi. Tentou voltar, a bola vem voltando para a gente de primeira! Vamos, garoto! Gol do Santos! Monstro! GÊMIO! Do outro lado da vida, o que foi para trás, chegou o estúdio aqui em nota do ângulo. Vamos, certo! Que gol, cara! Que gol foi esse tributo, um foguete no ângulo, sem tempo do goleirão. 1 a 0 na Vila Delmiro. 1 a 0. Olha, a história está sendo feita, cara. A gente está chegando na final da Libertadores. Cruzamento, Davi Luca! Que defesa do goleiro! Cruzamento do Sacha, ficou ciscando, o cara não foi em cima, ciscou de novo, ciscou mais uma. Subiu o Davi, goleirão, fez uma defesaça de mão trocada ali. Dá até para bater no gol. Cruzamento! A bola vai passando. Quase, cara, mano. Se toma um gol aqui, vale por dois. Esse é o problema. Se toma um gol aqui, vale por dois. Vamos, vamos, garoto. Vamos, ó. Vai vir, vai vir. Ah, era por baixo das pernas, o cara marcou certinho. Vai ter que dar uma estilingada nele. Lindo a bola. Olha o Davi tentou tocar para a gente. Vamos chegar. Ele vai tentar tirar. Isso! Já sabia que ele ia fazer isso. Vamos, garoto. Vamos. Cortou ali. Pênalti! Pênalti! Pênalti máxima! Pênalti! Um lindo drible espetacular na vila de eu miro. O cara é o Deus, cara. Cortou, chegou atrasado. Pênalti máxima. A gente mesmo que vai bater. Vamos, garoto. Sem amarelar. Mirou no ângulo. Vai encher o pé. Vai partir o garoto na cobrança. Bateu mal demais. Chutou no meio do gol. Bateu forte. Foi no meio. Cruzamento na área. Esse pênalti pode custar muito para a gente, cara. Pode custar muito. Estamos atrás do cruzamento. A gente até bateu com força, mas aí foi meia altura ali no gol. Não conseguiu tirar tanto. O lance foi lindo, mas se errar esse pênalti na vila... Bom, fizemos um golaço. Ia fazer no outro, mas errar o pênalti pode custar caro. Vamos, vamos, vamos. Isso, Carlos Santos. Ah, tentamos ali. Nossa, nossa, nossa. Caramba, bola não saiu. Vamos. Estamos quase segurando a silva zero aí. Poderia ser dois. Infelizmente, poderia ser dois. Mas beleza. Um a zero aqui está ótimo. E agora a gente vai tentar se segurar na casa dos caras. É bom que se a gente fizer um gol lá, já é uma vantagem. Não tomamos gol em casa. É o que é muito importante. Porque se fizer um lá, eles precisam fazer três. Bom, a gente venceu o Grêmio aí 4x1. Rodada é bom, né? Jornada 33, rodada 33. A gente acabou descansando esse jogo para jogar o próximo jogo, que é o foco total na Libertadores. Cara, 4x1 no Grêmio. Flamengo empatou ali. E a gente está andando e caminhando aí. O Grêmio era o segundo colocado. E o Santos acabou vencendo por 4x1. A gente não jogou. Então, está sim o campeonato. 14 pontos na frente. Faltando aí mais ou menos uns 18 pontos para serem disputados ainda. Tem pelo menos umas 5, 6 rodadas aí. E assim que está. Por enquanto, a gente só sofreu uma derrota. E vamos focar agora completamente na Libertadores. Boa. 100% descansado para a segunda partida. E vamos que vamos. Contra a União de Concepcion. Acho que é assim, né? O Universidade... Ah, não. É a Universidade. Perdão. Universidade de Concepcion. É isso aí. A gente descansou 100%. E o Davi Luca está um pouco cansado. O time não está tão bem assim. Mas tem alguns jogadores que consertam para cima. Vamos que vamos, então. Para cima dos caras ali. E o goleiro deles é muito bom. Mas é o seguinte, mano. Jogar na casa deles. O Libertadores catimba. Sabe como que é, né? Vamos lá. Cheio de jogador aí. Genérico do time dos caras, né? Pacheco. Asquem. Alguns são verdadeiros, né? Mas é fácil. Genérico. Mas olha o estado dos caras. Está aí, ó. Copa América do Chile 2015. E é isso aí. O time chileno que a gente vai enfrentar aqui. Já enfrentamos, né? E vamos enfrentar aqui no segundo jogo, lá no Chile. Difícil, difícil. 1x0 na Vila Belmiro. Estádio gigantesco, hein, mano? Está lotado, 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 lotado. Vamos que vamos. Sempre emocionante. Para cima, segundo jogo. Passou aqui a final da Libertadores. Depois de quantos anos? Quatro anos na Inter. Quase quatro anos na Inter. Dois anos no Paris Saint-Germain. Um ano e meio no United. Um ano no Barcelona. Muito tempo a gente jogou lá fora. Voltando de novo a disputar uma Libertadores depois de um ano. Com o título da Copa do Brasil. Finalmente conseguimos. E estamos mais perto do que nunca de tentar chegar na final com o Santos. Coisa que a gente não conseguiu com o Davi Luca lá. Quando ele saiu, olha o toque. O cara ficou sozinho. Se jogar com essa zaga aqui, a gente não vai passar das semifinais, viu? Se os caras vacilarem desse jeito, tudo igual, tudo igual. Nunca vi essa comemoração na minha vida, mas eu achei da hora. Olha o vacilo da marcação, Henrique. Olha só, mano. O cara passou nas costas, dominou sozinho. Um a um. Tudo igual. Nossa vantagem por água abaixo. Olha o Davi, cruzamento. Tô aqui de cabeça. A bola vai sobrando. Faz, faz, Sacha. Eu não sabia se ele ia chutar. Ai, fiz falta. Cheguei atrasado ali. Um jogo complicado, hein? Vamos. Isso, Davi. Passa. Linda bola. Vamos, vamos, Davi. Caramba, cara. Tá difícil aqui, hein? Tô gostando mais quando o Davi joga ali pelo centro, porque ele tá jogando mais. Faz a bola tocada nas costas do Henrique. Olha o... Henrique, pelo amor de Deus, cara. Não tá jogando não, velho. Toda hora a bola nas costas, mano. Aí complica. Vamos. Isso, moleque. Vamos, Davi. Vamos, Davi. Vamos, Davi. Ó, ó. Cruzamento. A bola vai vindo. O toque de cabeça. A bola vai sobrando. Tirou duas vezes. Olha o contra-ataque. Não é possível que os caras estejam passando sozinhos toda hora assim. Toda hora. Na trave. Não é possível, cara. A gente tá jogando com um zagueiro a menos. Toda hora esse buraco. Olha lá. Meu Deus, cara. Olha isso. Lindo o Sasha, lindo. Bola na frente. Cortamos. Curva. Curva. Vamos. A gente precisa de uma chance. Uma única chance. A gente precisa. O toque do Sasha conseguiu passar. O corte. Damos um tapa com forma sem chance, goleirão. Mais uma vez o cara decidindo a parada. Impocável. Lindo. O corte. O tapa no canto sem chance. Vamos que vamos. Pra cima. 1 a 1 no Chile. Agora chegou o momento, cara. Chegou o momento. E é um gol pra dar o alívio. Agora os caras vão ter que vir pro full-ataque. Eu sei o que lá. Foi boa a bola, hein? Ok. Tá se livrando. Tentou chutar. Meu Deus do céu, cara. A zaga tá batendo muito a cabeça nesse jogo. Muito torcedor. Vem toma o que precisa fazer, ó. Olha o erro. Olha o erro. Ganhamos. E aí, goleirão? Não vem? VAMO! Dou a ter uma bugada na colaboração. Vamos no erro. O dos saqueiros de frente da mina avaleciou. Levava o tentador. Dá um carrinho. Metemos a direita no ramoero. Dá até uma bugada ali. Agora já era. Vou falar igual o Léo. Ninguém segura mais. Ninguém segura. Estamos na final da Libertadores. VAMO, GAROTO! Já vai segurando, colocando Evandro e no Carlos Sanches. Vamos segurar. Dois a um. De virada é mais gostoso, cara. De virada é mais gostoso. Cruzamento. Toque! Estão tentando de todas as formas, cara. Se tiver escanteio, vai até o goleiro para a área. Lindo a bola. Ó, na frente. Lindo o passe. Vamos, Renier. Vamos, Renier. Vamos, Renier. Ah, o cara perdeu o controle da bola. Falta pouco para a gente chegar na final da Libertadores. Depois de uns 12 anos sem jogar a Libertadores. 12, 13 anos. Seis minutos, o Juizão deu. É segurar isso aí. Dois a um de virada. Bola na trave. Poderia ter perdido e tudo mais. Complicadíssimo. Segura. Boa. Falta do Pará. Só tirar essa bola daí. Vamos. Olha os caras chegando. Vão tentar de tudo. Não vai dar mais, né, cara? Vou no máximo e consegue empatar. Tirou a bola ali. Juizão não acaba. Juizão não acaba nunca. Chuta para frente essa bola. Juizão não acaba. Vai até empatar. Vai até empatar. Lançamento, sai, goleiro. Acabou. Estamos na final da Libertadores. Dois gols nossos decidindo. A parada é vivo, Evandro. Vivo, Evandro. Evandro é bom. Eliminamos o time chileno. E agora aguardar aí quem que a gente vai jogar na final. Atlético Nacional. Pois é, time fortíssimo aí. Clássico de Libertadores. Santos e Atlético venceram o Lanús. Essa vai ser a final da Libertadores. Bom, então basicamente é isso, cruzada. Conseguimos passar aqui das semifinais da Libertadores. E no próximo episódio a gente vai ver o final do Brasileiro. E gostaria de saber de vocês. O que vocês acham de um jogo aí sem cortes na final da Libertadores? O que vocês acham, hein? Bom, coloque nos comentários se você gostaria de ver um jogo sem cortes aí. E vamos que vamos. A final vai ser Santos e Atlético Nacional. Timasso. A partida promete ser explosiva. O Loureiro ali. Feliz da vida. Cabelo branco. E é isso aí, cruzada. Conseguimos chegar na final da Libertadores. Depois de dois anos no Santos, né, velho? Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir esse título aí. Ou não. Vamos lá. Não esquece de explodir o dedo no like. Deixar o seu comentário. Vejo vocês que estão no próximo episódio. Um abração. Fui. Life is good.